Fala galerinha, tudo beleza? Fabrício Piccoli na área, começando mais um vídeo pro seu, pro meu, pro nosso canal Sejam todos bem-vindos Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinha aí? Tudo certinho? Tudo na paz? Espero que sim, espero que estejam todos bem Galerinha, fazendo um videozinho aqui hoje pro canal Espero que vocês gostem, espero que vocês deem risada Que vocês curtam também, tá bom? Lembrando de tudo antes, que se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, deixa aquele like pra gente Ative o sininho pra que a gente postar vídeo E você ficar por dentro dos vídeos E se não gostou também, deixa nos comentários Mande alguma crítica aí também Pode ficar à vontade, tá bom? Lembra-se de ativar o sininho pra que a gente postar Pra você ficar por dentro Se tiver algum conteúdo que a gente está gravando aí Você pode mandar pra gente aí Que a gente vai estar fazendo de tudo pra gravar pra vocês Beleza? Galerinha, como vocês sabem, esse aqui é o meu carro, né? O Viaginho, a gente tem esse A gente tem o Corolla aqui E eu vou fazer um videozinho aqui hoje Pra quê? Porque eu queria modificar esse carro de alguma forma Certo? Eu não... Até a gente está pensando em trocar ele Mas é um carro bom É um carro econômico na cidade e tal Não bebe tanto É melhor do que uma... Particularmente com uma moto É um carro muito bom, econômico Que não me dá... É tranquilo, então... Mas eu queria fazer uma coisa pra deixar ele, né? De outro jeito De outra forma aí Aí o que que eu fiz? O que que eu pensei? Falei, ah Vou pintar as rodas dele de preto, né? Aí eu peguei e... Eu mesmo comprei um spray E eu mesmo pintei, certo? As rodas dele de preto Não é roda, é carlota Eu pensei comigo Se fica feio Eu vou trocar os pneus E eu tiro a carlota E deixo só na roda preta mesmo Que é aquela carlota que encaixa com o parafuso Se fica feio, né? Eu pego e deixo só na carlota Na roda preta mesmo E pronto Eu compro o jogo de carlota Que é baratinho e tal Mas eu gostei E eu vou deixar Eu achei muito legal Tá bom? Eu não fiz... Eu pintei só um... Só duas Pra mostrar pra vocês Eu não sei muito bem esse negócio De ficar fazendo... É... Como é que fala? É... Editar vídeos Essas coisas que eu acho Que o futuro Vai ser sem editor Não vai ter mais editor de vídeo Tem que ser ali Se errou, tá errado Se... Né? Pra mim Eu acho que o futuro Vai ser isso Não vai ter mais editor de vídeo Vai ter que ser no cru mesmo E eu fiz aqui pra mostrar pra vocês Ó Dá uma olhadinha Galera, ó Assim é ele, ó Tá vendo? Ó Com as rodinhas pretas, ó Com as rodinhas brancas Padrãozinho Dá uma amassadinha aqui, né? Que nós vamos arrumar Um santinho aqui da nossa... Né? Tá vendo, galera? É assim que seria As carnotas dele, ó Tá vendo? Ó Tá bem sujinha, né? Bem sujinha mesmo Ó O coralão lá O bocudão Então Assim ficou As rodas Que estavam Pra branca Pratos, né? Prateadas, né? Aí Por dentro dele Como é que é? Agora Agora Vou mostrar pra vocês É... Como é que ficou Com as rodas pretas Espero que vocês aí Da telinha Gostem Da modificação Que eu fiz Mas antes de tudo Ó O que eu usei Eu usei Esse aqui Ó Que é o Preto fosco Ó Tá vendo aqui, ó Tal E Galera Ficou Assim Olha só Eu gostei muito Ficou bem legal Pra mim Eu como gosto De rodas pretas Essas coisas Eu gostei O preto tá sujo Ele também tá sujo Né? Mas ficou desse jeito Aí, ó Tá vendo? Ó Tá Tá focando bem Aqui o negócio Tá Então, galera Olha como é que ficou Tá Ficou assim Não sei se ficou tão legal Por vídeo Mas Particularmente Ficou bem legal Tá focando A verniz que eu usei Ou A tita que eu usei Ó Então Ficou assim A minha roda preta Ó Cara de mal Beleza Então Esse foi mais um videozinho Pro canal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Se inscreve no canal E Quem curte carro Quem curta as coisas Me dê dicas Do que que eu posso fazer Pra ficar mais legal Esse carro aí Trocar as rodas dele Plotar ele de outra cor Nesses comentários O que você acha Que eu devo fazer Pra Dar outro upgrade No carro Beleza Galerinha Fiquem todos com Deus Feliz Páscoa aí Abençoada pra todos Obrigado por ter assistido o vídeo E valeu Obrigado por ter assistido o vídeo E valeu